Refúgio Diário Mateus Capítulo 5 – O Sermão da Montanha Introdução O quinto capítulo do Evangelho de Mateus é marcado pelo icônico Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta alguns dos ensinamentos mais profundos e impactantes de seu ministério. Este sermão serve como um guia ético e espiritual para os discípulos e para todos os seguidores de Cristo. Resumo do capítulo Jesus sobe a um monte e começa a ensinar multidões sobre o reino dos céus. Ele começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que descrevem as características e as bênçãos dos cidadãos do reino de Deus, como os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Em seguida, Jesus aborda uma série de temas éticos e morais, contrastando o ensinamento da lei com sua interpretação e aplicação. Ele fala sobre temas como ira, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor ao próximo, enfatizando a importância de viver uma vida de justiça, integridade e amor. Jesus também instrui seus seguidores a orar com sinceridade, a buscar primeiro o reino de Deus, a não se preocupar com o futuro e a tratar os outros como gostariam de ser tratados. Ele os desafia a seguir o caminho estreito que leva à vida eterna e a se manterem firmes em sua fé, independentemente das provações e perseguições que possam enfrentar. Conclusão do capítulo O quinto capítulo de Mateus destaca o Sermão da Montanha como manifesto do reino de Deus e um guia prático para a vida cristã. As palavras de Jesus desafiam as normas sociais da época e apresentam um padrão elevado de santidade e amor que caracteriza os verdadeiros discípulos de Cristo. Este sermão continua a inspirar e desafiar os seguidores de Jesus até os dias de hoje, chamando-os a viverem de acordo com os valores do reino dos céus.